Essa operação agora, ela faz parte de um contexto preventivo, né? Apesar dos índices de ocorrência, de criminalidades estarem dentro de uma margem admissível, controlada, mas o interessante é que a população se sinta segura, né? E nós, para trazermos essa sensação de segurança, a gente continua com ações preventivas. E o helicóptero vai participar junto com as equipes aqui do CR de Mutum, e devemos fazer dois pousos na cidade, para realmente trazer essa possibilidade da sociedade enxergar o trabalho, a visibilidade desse trabalho, né? E a garantia de que nós estamos em condições de atendimento e pronto para atender as demandas da segurança pública. O seu pai se faz parte desse contexto, né? É uma unidade integrada da SESP, mas que apoia todas as demais instituições. Nesse momento, é a Polícia Militar aqui de Mutum. Hoje, a grátis satisfação, né? De operar aqui em Mutum, o Coronel Fernando, o Comandante, nos informou, né? Que dentro do quadro dele de efetivo, ele tem um policial que amanhã completa 31 anos de efetivo serviço já com assinatura da sua reserva. Então, esse policial, por já trabalhar aqui há muito tempo e conhecer bem a região e ser praticamente o último dia dele de serviço operacional, eu ofertei isso ao comando e ele achou interessante, a gente colocar a borda desse policial para prestigiá-lo, para que ele se sinta aí numa condição diferenciada, né? Num patrulhamento aéreo. E que ele nos ajude ali também, nos oriente em relação aos bairros que eles têm na cidade, informações e tudo mais. E ele vai somar conosco em voo. E é uma forma também da gente brindar essa carreira dele tão brilhosa aí de 31 anos de efetivo serviço em prol da sociedade e a gente demonstrar o nosso carinho para com ele também. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso sempre vem, nos finais de semana, geralmente, fazendo as operações, né? A operação fecha cidade, fecha bairro, etc. Aí o seu pai é, está fazendo nesse final de semana uma operação conjunta com a Polícia Militar do Nova Mutum, Lucas de Rouverde, Sorriso, onde vai fazer todo esse percurso com a gente. Então a Polícia Militar do Nova Mutum não podia perder essa oportunidade e demos hoje início à operação. Onde vamos estar aí, vocês podem perceber que nós temos um efetivo bem aumentado de policiais militares, nós temos reforço de trivelado, de ranchão e do nosso administrativo, onde uniremos todas as forças para mostrar à sociedade e dar a sensação de segurança para a sociedade. Essa brilhosa é mais orientativa, não tem aquele objetivo de repreensão, é só um orientativo, orienta a população ao código de trânsito e até mesmo pode ser que encontre algum infrator da lei, né? Portando arma de fogo ou até mesmo entorpecente. Mas a Polícia Militar está aí, sempre a gente está atuando nesse sentido de fiscalização de trânsito. Nossa efetiva aqui é um pouco reduzida, porém quando nós conseguimos esse tipo de operação nós usamos força total, né? Nesse final de semana a Polícia Militar, a partir de hoje, vai estar na rua, né? E eu gostaria de colaboração de toda a sociedade, onde percebesse algum tipo de tráfico de drogas ou algum tipo de ilícito de crime que esteja ocorrendo, entre em contato com 190, denuncie, porque nós estamos aqui para ajudar a sociedade. E quanto mais denúncia tivermos, mais nós conseguiríamos combater esse tipo de criminalidade. Aplausos 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 Aplausos